Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa... Não, Beatriz, vem cá. Beatriz, vem aqui. Vem cá. Gente, é só falar meu bordão com a Beatriz Clóvis. Eu gosto de trabalhar, né, neném? Fiquei aqui deitadinho, hein? Isso, ó. Fica fazendo carinho, não sei. Gente, vamos lá. O negócio é o seguinte. Ai, 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 ai. Eu amo esse quadro. O negócio é... Eu vou... Você sempre fica me mandando as coisas lá no meu Instagram. Pergunta. E aí eu vejo, aí eu dou meu palpite. Eu tava falando hoje com a Ana Paula, ali, com a minha amiga. Falei, cara, eu queria ser... A gente tava falando de um amigo nosso, o Cadu. O Cadu, pode colocar aí o Cadu aí agora. Cadu, você tá mentindo muito. Essas bobeirinhas de mentira. Aí o Ana Paula tava começando, Ana Paula. A Ana Paula falou assim, mate. Ele tá errado, ele fica mentindo, ele tem que parar. Mas aproveita e melhora você também, que você fica apontando o dedo. E aí eu acho que o Cadu é meio fraco, ele fica com tanto medo de eu ficar apontando o dedo no que ele fez. Daí ele já mente por precaução. E aí voltando ao meu assunto, eu queria apontar menos o dedo pras pessoas. Não é que eu fico apontando o dedo e falando das pessoas. Mas sabe quando a gente vê da gente mesmo, a gente vê como que a gente pode melhorar? Eu quero. Eu fico olhando muito pro meu umbigo. Ainda mais agora, nesse momento que eu tô fazendo uma quarentena em casa. Espero que todos vocês estejam fazendo também. Eu fico pensando como que eu posso ser melhor. Enfim, um amigo melhor, uma pessoa melhor. E aí eu falo, cara, isso é uma coisa, eu não quero julgar as pessoas. Não é que eu fico julgando, não precisa entender o que eu quero dizer. Nem um pensamento. Mas esse quadro é você que está pedindo a minha opinião. Então quem pede, tem. Aí é diferente, né Gi? É. A pessoa está pedindo. Vamos lá. Eu sou mestre em conselhos bons. Isso é verdade. Todas amigas minham... Amigas minham é ótimo. Todas amigas minham pedindo conselhos. Eu sou o máximo. E um dos meus defeitos é isso. Eu falo tudo na cara. Eu não fico mais ou menos. Então, minha filha, só me mandar aí que eu vou falar tudo. Tá, Gi, começa com a bomba. Matei. Oi. Acho que vi minha namorada beijar o meu melhor amigo. Calma aí. O menino mandou. Acho que eu vi minha namorada beijar o meu melhor amigo? Isso. Aonde? Acho. Aham. No dia em que estávamos vendo o filme juntos. Tá. Eu tinha saído pra ir buscar pizza. E quando eu voltei, eles ficaram nervosos e o clima ficou estranho. Mas a sala estava escura e eu não tenho certeza do que eu vi. O que eu faço? Eu tenho certeza que você viu. Você viu eles se beijando. Tem uma amiga que eu não vou falar o nome dela, maravilhosa, ela vai me matar. Ela é famosa. Ela fala assim pra mim que um dia ela estava dançando, estava tão bêbada assim, que ela fala que ela olha pro lado e acha que viu o namorado beijando um homem. Já que ela estava tão bêbada que ela virou e começou a dançar. Aí depois, outro dia, ela lembrou disso. Mas ela falou que não me falou nada. Eu falei, cara, como que alguém acha que viu o namorado beijando outra pessoa? Se a gente acha, a gente viu. Calma lá que eu vou explicar. Eu, Matheus, sou paranoia. Eu sou paranoia. Se eu estou namorando, eu acho que o meu namorado está falando com a parede. Eu acho que ele está paquerando a cabeceira. Eu acho que ele... Eu acho tudo. Só que tem uma grande... A gente sabe quando é paranoia e quando a gente viu. Se você acha que viu teu namorado beijando teu melhor amigo, é porque você viu, mana. A gente não acha que o namorado beijou o melhor amigo da gente. A gente viu. Pelo amor de Deus. Então, minha filha, o Cássio tem que falar. Fala real. Fala assim, ó, gente. Eu vi. E aí continua a sua verdade. Continua a sua verdade, a sua verdade, a sua verdade. Que aí você vai ver. O barraco vai cair. Mas não sai da sua verdade. Não deixa eles cairem em cima de você. Olha só. Um dia, eu fui pegar um ex-namorado que eu tinha. O Matheus, meu último. Não, um outro. Um, eu fui buscar ele pra gente sair. A gente falava o seguinte, todo domingo a gente gostava de jantar, de almoçar num restaurante diferente. Pra cada domingo a gente conhecer num restaurante da cidade. Todo domingo era eu e ele almoçando juntos. No sábado, ele quis sair. E eu não quis. E ele quis, eu não quis. Eu falei, quer saber? Vai sozinho, eu não quero. Quero ficar em casa. Pode ir. Fiquei em casa. Aí achei que estranho que no outro dia ele já não me ligou de manhã. Aí ele foi falar comigo, tipo, meio dia. Falou assim no telefone. Ai, minha avó tá meio mal, vou ficar com ela. E aí, vamos se ver à noite. Olha que ele falou isso. Sabe quando você pensa? Fala assim, gente. Ele apontou uma coisa. Enfim. Fui buscar ele à noite. Ele entrou no carro. A gente ia no cinema. A hora que ele tava parado, eu tava trocando de carro. Aí ele mostrou num celular, uma porte. Que ele falou assim, olha esse carro aqui. Esse daqui que eu falei, é um modelo novo. Pra eu me comprar. E que eu peguei o telefone dele na mão. Apitou, assim, uma mensagem do menino. Do menino que já tinha me visto com ele na boate. E aí o menino veio perguntar pra gente se a gente gostava de fazer a 3. Eu falei que não. E aí, ficou por essa. Não era amigo dele. Como que o menino tinha o WhatsApp dele? Ele ficou desgovernado. Ele pegou o telefone. E eu falei, não, eu tenho certeza que esse cara eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Ele não falou, não. E uma amiga minha tinha saído com ele na noite. Aí eu falei assim, quer saber? Agora então eu vou jogar merda no ventilador. Minha amiga não quis me contar. Então não é muito minha amiga. Falei assim, não, a minha amiga me contou. Vocês ficaram. Menino, menina. Ele me ligando o dia inteiro. A minha amiga ligando que não falei. Eu falei, não, você falou sim. E eu menti pra ela que ela falou. Porque eu falei assim, ela tá com ele junto com o celular. E menti até pra ela. Comprei essa briga. Falei assim, não é pra ser louco? Vamos ver aqui. Amor, eu que abro e fecho a porta do meu telefone, bebezinho. Não, você me falou. Minha amiga, você tá louco? Eu falei, não, você me falou. Fiquei 3 dias falando, falando, falando. Quer ser louco em cima de mim? Tem que ser louco. Você vê se eu sou muito mais. Depois de 3 dias eles assumiram. Começam chegar flores na minha casa. Fiquei tão aliviado, mas tão aliviado de saber que eu não era tão louco quanto ela achava. Porque eu sou louco. Mas eu sou um louco consciente. Minha filha manda aí todo mundo passar. Tchau, vai. A gente sabe quando a pessoa tá fazendo alguma coisa errada. A gente é louco. A gente tem paranoia. Mas a gente sabe. Vai, Gi. Vamos lá que eu tô todo afiado. Matheus. Oi. Já faz 4 meses que estou em outro país estudando fora. E minha namorada veio com um papo estranho dizendo que a menstruação tá atrasada. Será que serei papai ou o filho não é meu? Vamos lá. É muito fácil de você saber se o filho é teu ou não. Tipo, 4 meses. Não é que ela... Se ela der a luz de 6 meses, 7 meses, 8 meses e falar Ui, veio prematuro. Não acredito nessa. Mas eu acho que ela falaria antes de 4 meses. Faz 4 meses que você tá morando fora. Eu acho que ela poderia esperar no máximo 3. Mas mesmo assim, pro pai a gente conta antes. Então alguma coisa errada já tá. Porque assim, ela deveria ter te contado antes. Se ela não te contou antes, eu acho que você pode pedir um exame. Pra saber se você é pai. Porque tipo, ela vai te entender também. Não é que você tá entendendo ela. Eu acho que a menina... Eu não conheço a índole dela. Eu não conheço ela. Então eu não sei se você fala se é de outro ou não. Mas eu acho que ela falaria antes. Então, por achar que ela falaria antes. Que é uma coisa mais normal de se fazer. Você pode pedir um exame. De boa. Gente, vem cá. A gente tinha comentado antes, eu ia agir. Eu não vi as perguntas. Pra ser bem sincero. Só que a gente não tá falando o nome das pessoas. Porque como esse quadro é novo. A gente não pediu permissão. Mas eu estou falando aqui agora. Que eu vou gravar esse número 2. Então eu só quero gente que dê permissão. Vai aqui nos comentários. E deixa uma pergunta. Se eu posso falar a sua pergunta e a resposta que eu acho. Quem deixar uma pergunta aqui embaixo. Já tá automaticamente liberado, tá? Só me faz um favor. Pega a mesma pergunta que você colocou embaixo. E me manda lá no Instagram também. Não manda por direct message. Porque quando você me manda por direct message. Só eu que vejo. E a minha equipe também precisa ver pra eles separarem as perguntas. Então escreve na última foto. Pega. Escreve na última foto. Você vai sair no meu próximo vídeo. Só quem é feliz vai falar o nome. Vai, Gi. Matheus. Oi. Sempre quando eu vejo meu melhor amigo no banheiro. Teacher. Teacher. Lembra do teacher, gente? No Snapchat. Eu amava fazer teacher. Saudável. Vai. Claro que você é gay, né? Se você não fosse gay. Você já tinha falado pro teu amigo na boa. Ô, que tamanho que é isso aí? Porque a gente não tem vergonha do que a gente não é. No sentido assim. Se você acha que você é hétero. Se você fosse hétero. Você não ia ter vergonha de falar com teu amigo. Você tem vergonha porque você sabe o que você gosta do negócio. Teu amigo sabe o que você gosta. Tá entendendo o que eu quis dizer? Não. E não tem errado ser gay. Ser gay também, gente. Não tem problema nenhum. Então, amor. Eu acho que eu sou gay. Tão de boanas. Se você for gay. Se você for bi. Se você for pan. Se você for qualquer coisa. Cada um é o que é. Só que eu acho que sim. Porque eu acho que se você não fosse gay. Você já teria brincado com teu amigo. Seria uma curiosidade tipo assim. Ai. Que tamanho que é o cabelo do meu amigo. Que tamanho que é a unha do pé. Que tamanho que é o teu joelho. A gente fala. Curiosidade que não é maliciosa. Então, se você é curioso com o negócio dele. E tem vergonha de falar. É porque você mesmo sabe que você é gay. Bem-vindo ao clube. Vem logo. Que esse clube é maravilhoso. Esse clube do arco-íris. Vem que a gente tá louca pra te ter. Hum. Tô não. Pra beijar você não. Porque se você quer ver o negócio dele. Ixi. Mais uma passiva no clube. Vem, amiga. Vamos ser mana. Vamos ser friend. Vamos ser amigas. Bora. Vai. Matheus. Oi. Conheci um boy no aplicativo. Mas ele é bem requisitado. Porque ele não... No aplicativo? É. Porque ele não me dá muita atenção. Porém, eu preciso desse boy. O que eu devo fazer pra seduzir e chamar a atenção dele? Vamos lá. Eu sou igual você. A louca que quer alguém que não me quer. Primeira. Não importa se a pessoa é requisitada. Não é requisitada. Se tem mil pessoas chamando ela. Quando a pessoa quer alguém, ela vem. Então, se ela te quisesse. Ela já teria vindo falar com você. Teria te dado mais atenção. Todo mundo dá atenção pra quem quer. Mas. Tem como você fazer ela ficar afim de você. Mas só toma cuidado. Precisa não ficar pressionando muito ele. E ele sai sem saldo de ar. Porque, tipo assim. Aí ele vai ter pânico de você. Então, vai de leve. Vê as fotos dele, sabe? Vai lá. Estalqueia ele. Eu sou mestre em stalkear as pessoas. Vê do que ele gosta. Dá uma de louca. Gosta de não sei o que. Aí inventa. Fala. Ah, eu gosto de não sei o que. O que você acha? Dá uma de louca. Stalquia. Manipula ele. Joga seus dotes de loucura. Gente, ninguém é normal. Vai. Minha filha. Vai lá. Mente tudo pra ele. Faz o dossiê. Estuda ele. Faz o dossiê que você acha que ele gosta. Aí depois que você tiver fisgado ele. Vai falar. Não gosto disso mesmo. Já vai gostar do dossiê. Aí tudo de boa. Sempre faço isso. Tô nem aí. O boy fala que gosta de aquele negócio. Nem sei o que é. Eu falo que eu gosto também. Amiga, a vida é uma só. Vamos viver. Vamos curtir. Vamos amar. Galera. Curta o capô. Comenta. Compartilha. Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo dia. Às 1, às 5 e às 8. Por favor, deixa aqui embaixo a pergunta e pega a mesma pergunta e manda lá no meu Instagram. Amo vocês! Eu faço isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri